Pisaia! Curatela! Fala, povão! Nada como ser dono da máquina de fliperama, né? Tem que colocar dois mil caracos pra zerar um jogo de meia hora. Pode entrar. Claro que eu vou jogar com a Phil. Phil? Curtiu? Phil é o iPhone nesse jogo, rapaz. Só que a cara deles na foto, Deus que me livre! Aqui dá pra ganhar tirana já. Agora sim, agora a gente tá jogando a Metal Snug. A Metal Snug fez história, rapaz. Aquele chefe da segunda fase, mano. Lembra? Aquele que vai subindo a pirâmide atrás de você? Sim. Soltando os tiros. Olha o mesmo velho lá, ó. Esse velho é o chefão final do Metal Snug 4. Cara, Metal Snug 2. O Tony jogou tanto na casa dele, na época que tava desempregado. Que ele decorou os padrões do jogo tudo, cara. O jogo inteiro ou só as quatro primeiras quadras? Eu zerei algumas vezes. Isso faz muito tempo que eu não jogo ele. Eles vão virando um pedaço de carne quando eles vão explodindo. Não, um pedaço de carne assada que eles vão virando. Que engraçado. Deixa eu jogar mais perto aqui da TV. Porque minha visão é Jedi. Ah, tem o que? Olha, na primeira foto a gente já pega esse cara? Ah, é? É o primeiro Hadouken. Escolhe muito a favor. Pegou naquele mais bonito lá. Da próxima vez que nos encontrarmos, veremos quem é o mais forte. Esse que é o problema de eu estar sem a Heavy Machine, né? Que eu não tenho como me defender dos tiros diagonais. Nossa, a tela... A minha televisão dava problema com essa piscabilidade. Camelo. Eita! Pode pegar. Ele tá de bomba. Ui! Ui! Se você passar uma fase sem perder esse cara, você não é ruim não. Não. Mas dá. O problema é o último chefe só. Você tem que pegar o ouro ali, a jóia. Os aviões. Agora quem manda aqui é o Tony, rapaz. Jogou pra caralho. Beijo, Terry. Nossa, mas sai um rio de sangue do peito do cara ali, hein? Não! Não viu o tirinho, velho. Olha aquele tanque. O Tony vai passar a primeira fase com... Já tá pegando? Não, tá. Ele fica vermelho quando começa a atirar o tiro. É difícil, na verdade, quando começa os caras jogarem a granada em cima da gente ali. Você lembra desse chefe no Metal Zone X? Sim. Ele é da fase do trem e... Deixa eu passar. Ele é da fase do trem e... Ele larga tanques em cima da gente. Ignorância total. Não! Eu tava tentando sair da frente da bala e entrei na frente. Cara, o Tony passou a primeira fase perfec. Ignorância. 3-0. Perfeito. Olhos passando calor, cara. Muito massa. Deserto. As garotas, elas balançam a blusa assim com relação com o calor. Ah, por que que eles começaram a comemorar? Só o vencedor, né? Quem matou o chefão comemora. Ah, é? Ó, aqui tem um item que... Escondido, né? Tem um laser. Ah, não. É um sobrevivente. Que tá difícil de pegar aqui. Você sabe pegar? Tem que acertar um tiro bem na parte alta. Tem que matar ele sem explodir o barril. Aí joga uma granada lá em cima, não é? É. Dá pontinho aqui. Olha isso, mano. Tem quantos? Não lembro. Tu pega esses daí pra não responder. Eu achava que era um, cara. Eu achava que era um só. Ai. Ah, eu errei. Droga, errei. Vocês tem que dar uma colher de chave que eu sou iniciante aqui. Dá pra matar todos esses morceguinhos. Eles dão um ponto, pelo menos? Não. Pô, meu amigo. A gente tá metendo bala em tudo aqui. Esses caras demoram pra sair correndo. Hum. Ah, esses caras encontram item, né? Ah, é? Se tiver paciência. Caramba, mas que força que essas múmias têm, mano? Quem que é prender o cara no meio do caminho assim, velho? Quê? Quem que é prender o sobrevivente no meio do caminho desse jeito, hein? Ah, de dois é bem melhor, velho. Os que vem pelas costas não te surpreende. Tranquilo. Se passar aí no sábado, a gente grava o três. Metals Longa é um jogo rápido. Vai virar. Olha só! Matei, matei. Tem alguma vantagem, né? Você fica imune... Soro? Não, você fica imune a... Ah, morri. Você fica imune a tiro normal. Você sabia? Não é? Se você tiver como múmia, você não morrer pra tiro normal. Mas aqui não tem tiro normal. Aqui? Aqui o... Não, a máquina? Tem inimigos que dão tiro normal. Então era lá no X só que tinha isso, cara. Eu joguei muito o X, cara. Eu quase não joguei o 2. Até porque o 2 é... O 2 é... O X é a DLC do 2, né? É. Olha só. O cara dropou no cenário na hora que eu tava dando tiro e não atingiu. Muito bem. Eu te amo. Eu te amo! 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 Não fiz ele andar mais, sim. Por causa é? Por que você tava rola? Ela achou que você tava indo pegar um item, cara. Não, não, não. Você sabe a história dessa garota aí? Não. Ela foi pra guerra só pra conseguir remédios pra mãe dela. Por isso que ela tá com essa coluna. Ela rouba o suprimento do exército. Tem que pegar e correr. BOOM! Corre negada! O fogo é muito lento, cara. O Tony sabe até onde atirar no cenário pra pegar a ípia. Você consegue pegar o gênio? Um gênio? Nem sabia. Ah, trabalho pra caramba. Nem sabia que tinha. Acho que você já viu, sim. A Aerie, ela dá chute nos bichos, cara. A Phil, ela bate com as duas mãos pra frente. Mas como pega? Eu nem faço ideia. Pode pegar. Você tem que passar rápido ali. Nem lembrei dessa pedra, cara. Não tô transparente mesmo, né? Mata você. Dois de uma vez, ela é uma metralhadora, né? Pode pegar o negócio do... Mas o gênio dá o quê? É aqui. Dinheiro pra caramba. É aqui onde a gente tá, só que pelo cenário. Não! Tá abaixo? Eu não queria virar. BOOM! Vira a mômia? As mômias vivas. Ah! Não sei que ia morrer. É aqui, ó. Na hora que chega nesse aqui... Pula. Tem que conseguir com o pulo, só. Nossa! Mas esse baú apareceria? Não, não é baú, não. Você tem que vir mais pra direita. Vai. Eu tô... Eu tô preso na... No cenário. No cenário. Ah, eu não vou conseguir, porque vai travar. Você chega do outro lado, e aí pega o gênio lá. Nossa, eu não fazia ideia. Peraí, perdão. Eu ia falar pra você ficar aí embaixo. Vambora. Eu ia me matar aqui pra gente ir pro outro lado. Jogando de dois... Ah, só pras pessoas saberem onde que tá. Ah! Ah, tá. Nós dois viramos. Eu já tava. Eu ainda estou. Jogando. Jogando. Acredito que eu... Deixei o bicho me transformar. Eu sou muito ruim. Atira nesse olho aí. Caramba! No olho lá em cima. Me pegaram de novo. Caramba! O Antônio tá muito viciado nesse jogo. Pega o Marcelo Dourado! Ah, ele só deu ponto pra caralho. Agora vai ter... Cura. Nossa, eu tô com a pistolinha, mano. Pode chegar. Agora sim. Chefão. Onde está você, chefão? Ah! Tava brincando, tava brincando. Tava brincando. Tava brincando. Ah! Eu desviejo uma das bolas e... Tava brincando. Ah, apareceu na parte de cima. Eu não lembro dessas bolinhas de choque, não, cara. É aqui do dois. Tava brincando. Tava brincar. Tava brincar. Tava brincar. Tava brincar. Você queria largar o vovô? Tava brincar. Tava brincar. Eu odeio quando eu tento virar rápido e o personagem joga a granada pro outro lado, cara. Ele não vira no ar. Eu zerava... Quando eu jogava, né? Eu terminava a próxima... Essa, a primeira. Essa daqui é a próxima fase sem morrer. O Metal Slug 5, eu conseguia passar três fases sem morrer. Eu já tinha pegado todo o padrão da fase. Depois, na fase seguinte, com aquele monte de moto vindo dos dois lados, era 50 Game Over. O chefe que vem da água aqui, que eu acho mais difícil de passar nas primeiras partes sem morrer. Ainda bem que aqui tem mais opções de personagens, a gente pode dar Game Over e variar. Agora que eu tenho que ligar o trem. Esse cara eu tiro pra garoto, velho. É, só que a granada não quica no trem, né? A granada cai lá na parte de baixo. Aí eu... Nossa, o cara jogou a granada e fez um rodopil no ar quando tomou o tiro, velho. Esse jogo não foi projetado pra jogar de dois, cara. Porque ele não entriou muito. Dá muitos lowdowns porque a máquina não tá aguentando. E era assim na máquina mesmo. Era. Isso é uma vantagem do console. No console você pode jogar de dois, tranquilo. Só que... Cada salinha que você passa tem load, né? É. Quase que eu levei o tiro. Não sei se eu quero os caras que vão matar eles. Normalmente eu espero. Fica atirando aí. Fica atirando. O cara tá lançando missão e meia aqui. Não está mais. Caramba, eu consegui matar o cara lá embaixo e não tomar o tiro. Ah, cara, esse trenzinho dá proteção pra eles. O cara já morreu e não está atacando a gente ainda, cara. Que que é beleza? Um bombardeio. Dois. Um cara morto em cima do barco atirando na gênica. Caramba, como você sabia disso? Tony tá muito viciado nesse jogo Esse trem tá indo pra onde? Eu tô conseguindo ir sem morrer, já é um milagre! E o outro tem que dar cobertura Sai! Jusper, não! Minha granada sumiu só quando eu tava fora do cenário Não tinha granada nenhuma, eu achei que ia soltar no top Avança Você põe a cara ali e ele toma, meu tio Perfeito Mas tem um cara de belo bomba lá do outro lado É igual um vião Pelo menos aqui dá pra cravar a mira com mais facilidade Não tinha dois Ou era no Metal Slug-X? Um X Tem um tanque e o avião Fez um desvio MacGyver Desce aí Ai! Ai, não quer ficar Vai embora Deixa eu desistir Não quer parar Os viciados devem fazer festa no subindo em cima do avião São tantas emoções Vai ser um monte deles agora Aê! Nem parece que estou jogando Leva o controle aqui Tonhão 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 Eu tive um gado que eu apelidei de Tonhão O arrombador O gado saiu de casa sem ninguém saber como É em cima que tem que acertar ou em qualquer parte? Não! Estou atirando os missiles junto com os tiros normais Eu vou morrer a qualquer momento aqui Não consegui escapar Ele está atirando em mim, canalha Ah! Não acredito! A coordenação motora falhou! Tonhão morreu? Não pode ser É culpa do controle, com certeza Tonhão Primeira vida que você morre nesse gameplay, cara Pois é! Agora uma atrás da outra só para... Oh! Energia! Muito obrigado! Estou jogando pra caramba com esse avião, cara Não! Para de mirar em mim! Ah! Saiu de helocopo Conseguiu sobreviver com o avião Olha o inferno lá atrás, cara Passa demais aí Essa cidade já era, cara A gente só veio para acabar com os terroristas Com... Ah! Você salvou dois! Mais do que eu É porque depois que eu peguei o... Eu salvei esses dois aí, eu entrei no avião e não morri You're great! Cara, com dois sobreviventes a máquina já disse que você foi bom, né? You're great! Nesse jogo? É! Já é suficiente, né? Para ser grande No 3 você tem que pegar um batalhão de caras para... Tem essa musiquinha, cara O cenário da China Nossa, esse cenário aqui é um dos que mais tem demolição, cara Também as casas são tudo de ripa, né? Caralho! Caralho! Olha! É... É... Eu achei que a gente não podia pegar o porco Fiquei gordo? Beleza. Não, os dois ficamos baleia. Não, não. Nossa, o engraçado é que quando ele tá gordo, ele explode, ele não morre. Nossa senhora! Só na granada, ele. Rocket launcher. Rocket launcher. Pelo menos hoje a gente sabe que faz sentido esse barco tá aqui, né? É que o rio secou, né? Você vê que isso aqui é um cais. Caralho! Se eu tivesse gordo com esses mísseis, isso é o quê? Bomba atômica com cada tiro? Bomba... Oh! Boa! 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 Volta aqui, seu filho! Boa! Shotgun gordo! Caramba! Avião! Massa. Calma! Vai ter a ver, é? Um helicoptero né. 3 TIROS de shotgun! 3 TIROS de shotgun! Esse carrinho íon eu não lembro dele, não tem isso no X, descaro esse carrinho pequnuinho, esse eripinho aí... 3 tiros de shotgun o helicómetro to foi pro inferno... É bom que você vai se manter gordo dentro do tanque, né? Você não deveria caber no tanque, mas tudo bem. A granada vira uma bomba. Tem que pegar os resumos evidentes. Não tem combustível nessa parte. Eu ainda estou com a shotgun, caramba! Um tanque passa por cima do outro. Agora são vários veículos pesados. Uma bomba só no cada um deles já dá. Eles têm pouca vida. Eu odeio quando minha granada cai no inimigo, mas ele já está morto. Agora tem mais marcas da Xuxa nos veículos. Ih, emagreci! Sacanagem! Caramba, velho! De dois é muito regaço, velho! É porque o HP do bicho não aumenta, né? É! Tá louco! Eu nunca consegui explodir isso aí tão rápido assim! Eu tenho meio boa nessa eu voando. Essa morte aí é baseada no do terror do Bolgan, né? De novo! Ele vai ficar vindo atrás de mim? Sacanagem! Sacanagem! Ah! Ele foi e voltou em você! Ah, mas ele te pegou? Aham! Ele foi você e voltou em mim! Ah! Porque eu morri! É! Sacanagem! Cardano! Qual é o Cardano? De novo! Recebi um Great por um sobrevivente que eu salvei! Não é tão difícil assim não! Mas já tá bom! Nesse jogo tá ótimo! Vou pausar aqui que já tá bom pra primeira parte! Então tá! Aí na próxima a gente... Já vamos gravar direto aqui! É isso aí! Falou, pessoal! Falou!